Eu vou trazer a Renata mais uma vez para essa conversa para continuar nos atualizando sobre o que acontece e também as expectativas em diferentes pontos de manifestantes, as associações e também as expectativas. Renata? Oi Rafael, isso mesmo. Olha, nós temos mais uma atualização. Agora são 3 horas e 36 minutos. Às 3h20, 15h20, havia mais de 470 bloqueios, somando aí rodovias federais e estaduais em 23 estados e também no Distrito Federal. Ou seja, em quase em todo o país a situação é essa. Em alguns locais, a polícia militar chegou a usar bomba de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes, como aconteceu em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. E no Rio Grande do Norte houve também o uso de spray de pimenta. Em São Paulo, a situação ficou bem complicada ali, como você falou, na Castelo Branco, que leva ali a algumas regiões do interior de São Paulo, também a Barueri, Alphaville. Há relatos de que até ambulância não estava conseguindo passar. A gente viu também de vários voos cancelados, que os tripulantes não conseguiam chegar até o aeroporto, muita gente perdendo compromisso, não conseguindo chegar até o aeroporto ali na região de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América Latina. Em São Paulo, a gente viu hoje uma coletiva do governador Rodrigo Garcia, que ele considerou os bloqueios nas rodovias paulistas inadmissíveis. E disse que o Ministério Público e a PM foram acionados, então, para que as vias sejam desbloqueadas. Ele chegou ali também a anunciar uma multa a cada uma hora de bloqueio, uma multa de R$ 100 mil, e também até com pena prevista de prisão. No Rio de Janeiro, o governador reeleito, o Cláudio Castro, afirmou que deu ordem para que o batalhão de choque da Polícia Militar desobstrua as estradas em apoio à Polícia Rodoviária Federal. O governador disse que é preciso respeitar o resultado das urnas, que, claro, as pessoas podem se manifestar, mas sem prejudicar o andamento do país, como está acontecendo. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema afirmou que a Polícia Militar vai auxiliar na liberação de rodovias estaduais e também federais, que estão fechadas no Estado, e disse que solicitou às forças de segurança que tomem as medidas necessárias. Rafael? E esse ponto de Minas Gerais é muito importante, a Ana estava aqui apurando, verificando que quantas estavam bloqueadas. Nós tínhamos ali a informação de que pelo menos 14 rodovias, nós tínhamos ali esse bloqueio, que era o caso da BR-381 em Ibatinga, BR-050, na altura do quilômetro 176 em Uberaba. Tínhamos também o governador Valadares, na altura do quilômetro 407, e esse número vai crescendo. Mas é uma informação muito importante, que dentro desse numeral, de acordo com essa movimentação da Polícia Rodoviária Federal, e esse plano feito junto com o governo do Estado, eles conseguiram desobstruir esse ponto. E assim a gente espera que aconteça, em relação às principais cidades, esses estados, onde esse movimento, ele é muito intenso pelas estradas. A gente sabe o quanto o Brasil é dependente das estradas e fazer esse transporte de mercadorias, como a Renata estava lembrando muito bem, em relação ao transporte de pacientes, a chegada de medicamentos. São pontos, são, digamos que, artérias que ligam o Brasil de maneira muito significativa, e ali um bloqueio é um desastre. E vai gerando o efeito cascada, como eu estava trazendo aqui para você. Renata também trouxe um ponto muito importante, rememorando a coletiva que aconteceu com o atual governador, de São Paulo, Rodrigo Garcia, ele falando sobre as multas que vão ser aplicadas. E é um valor muito alto. Nós estamos falando na casa de 100 mil reais por manifestante a cada uma hora. Ou seja, a partir do momento que ele é identificado, e aí quando a gente olha essa fila longa de caminhoneiros, e também o trabalho sendo realizado pela polícia para tentar desobstruir esses pontos, o que vai sendo pensado nesse instante, é como esse reconhecimento seria feito. E de acordo com o detalhamento que foi divulgado de maneira preliminar, há uma identificação pelas placas. Essas placas seriam fotografadas automaticamente ligadas. Ou a empresa, onde isso aconteceu, e faz um caminho muito direto até essa responsabilização, ou se é um veículo pessoal, para uso próprio, para um trabalho individual, automaticamente essa identificação. E a partir daí, essa multa, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E ela pode ter uma somatória, porque nós estamos falando agora dessa multa de 100 mil reais, dentro da perspectiva do que foi planejada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em relação à manifestação. A gente pode entrar também em multas de trânsito. E de acordo com o que foi divulgado pela própria PRF, as multas, elas variam ali dentro da somatória. Aí a gente passa de 100 mil para mais, um acréscimo.